Fala pessoal, sou Paulo Ferlin, atleta de ciclismo de estrada. Fui indicado aí na homenagem de destaque esportivo, a medalha do Rui Bergolema. Pra mim é uma honra poder ter sido escolhido, poder ter sido indicado. O Rui, que agora foi meu professor durante muitos anos, tinha um carinho enorme por ele. E muito bonita a homenagem que a Câmara Municipal faz, em homenagem à memória dele. E pra mim tem sido uma honra poder ter sido indicado. Eu comecei meu esporte em 2018, com busca de objetivos, de competir, após uma lesão que eu tive. De 2018 pra cá, peguei firme pra poder treinar, competi em nível estadual. Nacional. Hoje, eu sou tricampeão do estado do Rio de Janeiro. Fui duas vezes campeão estadual na categoria de contra-relógio. Campeão estadual de montanha. Ano passado fui campeão do ranking estadual. Vice-campeão do ranking nacional. Tenho treinado diariamente em busca desses objetivos. O esporte hoje, o ciclismo, posso te dizer que não virou só um hobby, mas uma paixão. Sem sombra de dúvida, transformou minha vida. Mudou todo o meu estilo, meu dia a dia. Por exemplo, hoje é uma sexta-feira, muita gente quer ir com um barzinho. Nada conta, quem gosta de beber, vai pra um barzinho. Quem gosta de videogame, vai ficar jogando videogame. Seja um filme até tarde. A gente tem que se abdicar, abrir mão dessas coisas pra poder... Acordar no dia cedo e seguir o compromisso. Então, sem sombra de dúvida, transforma a vida. Muda muita coisa. A gente tem que se abdicar.